Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de carinho via correio. Comecei a conversar com a Andrea no MSN e ela se mostrou uma pessoa super do bem, uma pessoa carinhosa, que assiste meus vídeos já faz um bom tempo e ela queria me mandar uns presentinhos. Na verdade ela queria algumas coisas daqui e no topo disso ela também queria me mandar algumas coisas e a gente acabou que conversou e tal e chegou aqui as coisas dela e eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só fechar assim para vocês verem. Ó, veio nessa caixa e essa caixa veio cheia de coisas. Minha gente, veio muita coisa aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês o que é que veio. Duas cartas. Aí veio esse sabonete esfoliante da Natura de maracujá, que eu já tenho um e o meu está acabando. E ele é assim. E ó, essas coisinhas pretas são as sementinhas do maracujá e elas fazem uma esfoliação no corpo. Eu adoro isso aqui, além do cheiro ser espetacular. Aí ela me mandou, eu já joguei a caixinha fora, porque isso aqui já está no meu banheiro, esse óleo corporal de ameixa. Ah, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. É da Natura, daquela, ou da Natura não, do Boticário, daquela linha Nativa Spa. Uma delícia isso aqui. Aí ela me mandou esse óleo serve de amêndoas marcantes, que também eu adoro, que eu estou com um já acabando no banheiro. Eu sempre troco. O meu no banheiro deve estar mais ou menos por aqui já. Vai dar mais ou menos para um mês mais. Mas eu já comecei a usar o de ameixa, porque eu amo esse de ameixa. Deixa eu ver o que é mais. Tem uns saquinhos aqui no chão. Aí ela me mandou um sabonete, que eu não sei de que que é. Eu sei que é uma delícia e é da Natura. E ela colocou nesse saquinho com a Hello Kitty. Olha que lindo. Ai, o sabonete é muito bom. Ele tem alguma coisa nele, eu não sei. Eu acho que é de maracujá. Não tenho certeza. Mas está parecendo um maracujá. Aí ela me mandou umas amostrinhas de sabonete íntimo. E me mandou três amostras de três perfumes. Na verdade, dá bacana para botar na bolsa. Um daquele sol da Natura e dois daquele humor da Natura. Eu amo esses perfumes. Aí, né, ela achando pouco... Opa, deixa eu colocar aqui no chão. Aí, ela achando pouco, ela foi e me mandou o esmalte do São Paulo Fashion Week. Esse aqui é o vermelho de guerra, que ele é bem lindo. Me mandou três amostrinhas do Boticário, daquela linha Aqua. Eu tenho o de lavanda. E foi bem bacana que aí eu vou provar. Esse aqui é o Musque. Esse aqui é o Frutal. E esse aqui é o Cheiro de Folhas. E eles vêm com um perfuminho dentro. Achei muito massa. E aí, né, foi uma coisa assim que a gente meio que fez uma troca baseada nisso. E ela me pediu outras coisas. Ela foi e me mandou os batons do Duda Molinos, que eu tanto queria, nas cores que eu queria. e eu vou mostrar pra vocês. E depois eu mostro por último um negócio sensacional, mas vou mostrar os batons. Esse aqui é o Urca. Eles são assim. Ele vem com a cor aqui, você aperta e eles saem. E eu vou fazer um vídeo depois só com os meus batons do Duda Molinos novo, mostrando swatches, falando sobre eles. Agora eu só vou mostrar rapidão as cores que ela mandou. Esse é o Urca, um vermelhão bonito. Aí, ela mandou. Esse aqui, ela é de São Paulo, tá, gente? Então, eu não sei onde São Paulo tem esses batons pra vender. Mas aí, qualquer coisa, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Quem se interessar, pode perguntar pra ela. Tá? Esse aqui, qual que é? Meu Deus, que eu nem olhei. Esse aqui é o Palê. E ele é lindo, ó. É uma cor bem bonita. Esse aqui até veio com defeitinho. Ó, o negocinho saiu da bala. Mas não tem pró. Nós usamos mesmo assim. Esse aqui é uma cor meia de boca. Muito linda. Aí, ela me mandou esse aqui, que é o Retro. Que é uma cor bem diferente. Espero que dê pra vocês verem. Olha a cor desse batom agora pro verão aqui. Lindo. Aí, veio, ó. Bossa, que é lindo esse bossa. E eu adorei. Eu tô com um agora aqui na boca. Um pouquinho de gloss, mas eu tô usando já um. Esse bossa é lindo. Eu acho que eu tô usando esse. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é esse, não. Esse bossa é bem bonito, ó. As embalagens também são lindas, viu? Esse aqui é o copacabana, que é o que eu tô usando. Tô usando o copacabana com um gloss, meio cintilantezinho por cima. Ó, esse é o copacabana. Espero que dê pra ver. E por último, não menos importante, este aqui que é o Lolita, que é muito lindo. Este é o Lolita, que é bem bonito. Aí, veio duas coisas que eu vou fazer também um vídeo mostrando, que eu não vou fazer swatch agora, que eu sei que um monte de gente tá curioso pra saber. Ela me mandou o tão famoso lápis Toque de Natureza, tá? E ele é assim, ó. E ele é assim, preto. Muito bom, bem macio. Não vou falar mais sobre ele, que eu vou fazer um vídeo fazendo swatch entre quatro lápis, pra vocês terem uma noção, qual que é bom, qual que dura. Ele fala que ele é a prova d'água, tá? Então, eu vou fazer um vídeo logo após esse, com quatro lápis de marcas conhecidas pra vocês verem. E ela me mandou esse aqui, que foi uma grande surpresa, que é o lápis preto da Natura Una. Opa, aqui, ó. O lápis preto da Natura Una. E ele é assim. Eu estava desesperada atrás desse lápis aqui do Toque de Natureza. Então, assim, ganhei o meu Toque de Natureza. E aí, ela me mandou esse aqui, ó. Que é o lápis da Natura Una. Que é um lápis irregular preto também. E eu não vou fazer swatch agora, porque eu vou fazer um vídeo logo após esse, mostrando tudo. Andréia, minha amiga, muito, muito, muito obrigada. Eu desejo a você tudo de bom na sua vida, na sua carreira. Que Deus te ilumine. Espero que quando eu chegue em São Paulo, em agosto, a gente possa se ver. É isso. Um grande beijo pra você. Meninas, não se esqueçam de se inscrever e comentar e avaliar o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo para você.